Lá no fundo o Sérgio Neri, começa João Paulo, cruzamento na área, Denilson não chega, é tiro de meta Guarani. Quando apita Arnaldo Cesar Coelho, final do primeiro tempo da decisão, no placar você confere, Guarani 0, Corinthians 0, agora Fernando Venute e os melhores momentos deste primeiro tempo, Rádio Globo na decisão do campeonato paulista. O Corinthians 19, errou bem mais o Corinthians, chute e zagou, o Guarani chutou 8 vezes, o Corinthians apenas 3 vezes, escanteios nenhum do Guarani e apenas 1 do Corinthians, é a matemática que dá para a gente entender melhor o que está acontecendo no gramado, neste Corinthians 0, Guarani 0, é a decisão, decisão você sabe, é um jogo de muita emoção, as emoções estão reservadas para o segundo tempo. Vou lembrando a você também que hoje em Estocolmo, Brasil 1, Suécia 1, jogo amistoso. Agora sim, vamos aos lances, narração de Luiz Alfredo, tá limpo, vamos lá. De novo o Guarani, Paulo Isidoro. Boiadeiro deslocado, passa em cima dele. Domini de Bahia. Barbieri ajeitou, bateu o Ronaldo, bem colocado. Barbieri, Evair, dominou Barbieri, explodiu em Marcelo. Denilson, quase 45. João Paulo para o Dida. Alta em cima dele. Lá no fundo o Sérgio Neri. Abraça João Paulo. Cruzamento na área, Denilson não chega. Sei não, mas estou sentindo que muita coisa importante vai acontecer nesse segundo tempo. É bom a gente conferir daqui a pouco. Daqui a pouco voltamos então ao vivo do Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, com Luiz Alfredo para o segundo tempo, os 45 minutos finais de Corinthians e Guarani. A grande decisão. Rede Globo na final do Campeonato Paulista. Obrigado.